A Bahia Farm, junto ao cenário nacional e internacional, sem dúvida, estamos fazendo aqui o mesmo que fazendo diariamente em nossas lavouras. A maior e melhor feira do agronegócio do Norte e do Nordeste do Brasil. Essa é a Bahia Farm Show que acontece a partir desta terça-feira, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. E nós, do AgroLink, estamos aqui para trazer o que há de mais moderno e informação para você, homem do campo. O sucesso já aconteceu na abertura da feira, com a presença do presidente Luiz Inácio Doura da Silva, que trouxe quatro ministros e boas notícias para o homem do campo. Há pessoas que pensam assim, deveriam imaginar quando tecnologia existe um grão de soja hoje. Há pessoas que pensam assim, deveriam ser um grão de soja hoje, o Brasil precisa de soja hoje, o Brasil precisa de soja hoje, o Brasil precisa de soja hoje. A administração da feira também está com boas expectativas para o evento, que iniciou nesta terça-feira e segue até sábado. A feira está aberta, então a expectativa de chegarmos a esse grande dia da 17ª edição da Bahia Farm Show, tivemos a participação da maior autoridade do Brasil, nosso presidente, tivemos a participação de vários ministros, do governador. Então foi um sucesso essa abertura da feira aqui, tratando-se nessa questão política. Tanto é que foram divulgadas várias linhas de crédito para o produtor, que isso deve também intensificar a questão de negócios dentro da feira. Vem com a gente, vem com a AgroLink nesta semana acompanhar todas as informações da 17ª Bahia Farm Show.